Adeus Fugir da serra E do mar Meus companheiros De aventura Tudo fará-lo Para salvar O homem voltou Vassular um amigo O homem que move um cigarro Na testa O homem voltou Calculando o destino Andou mais um passo e não viu Andou mais um passo e não viu Turururururu Turururu Matava-lhe o tempo Numa atrasinhaga E a voz era fraca Ninguém o ouvia A larva estendia E eu só me abrazava A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou Turururu 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 A formiga no carreiro vinha sentindo o contrário A formiga vinha sentindo o contrário A caiu o ateso ao pé de um setor de genário A caiu o ateso ao pé de um setor de genário Levou, trepou as tábuas, trepou as tábuas Que flutuavam nas águas, flutuavam nas águas E descindo as uma delas virou-se para formigueiro Mudendo rumo já lá vem outro carreiro Mudendo rumo já lá vem outro Lá para os baixos de um jardim Eu fui ver a minha amada Lá para os baixos de um jardim Dá-lhe uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Dá-lhe uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Eu fui ver o meu benzinho Lá para os lados de um passal Eu fui ver o meu benzinho Lá para os lados de um passal Dá-lhe o meu lenço de linho Que é do mais fino bragal Dá-lhe o meu lenço de linho Que é do mais fino bragal Eu fui ver uma solteira Dá-lhe uma solinha fia Dá-lhe uma rosa vermelha Para dormir sem cantar Dá-lhe uma rosa vermelha Para dormir sem cantar Minha nem pode morrer Minha nem pode morrer Ai, chore por quem o mundo amargou Ai, chore por quem o mundo amargou Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai, Deus mudou, ai, Deus mudou Ai, Deus mudou, ai, Deus mudou Ai, Deus mudou, ai, Deus mudou A pele, a pele está seca Tenho um rincolete Para dar para as minhas Estou a comer uma tapa das carlinhas Agitando como plumas As cordas violáceas Meu primo dormia em pago Ventre palmeiras Meu primo dormia em pago Ventre palmeiras A suspenso numa rede de suor e preguiça Troca os picões, os perras trincam nos calos Enquanto a tarde jaz e a mão Suspendo o gesto de cordal E a terra treme E a terra treme Mas de nada o meu primo se apercebe Tem um primo convexo Fadado para amnistias Em torno dele nadam plantas carnívoras Agitando como plumas As cordas violáceas As cordas violáceas O meu primo dormia em pago Ventre palmeiras O meu primo dormia em pago Ventre palmeiras A suspenso numa rede de suor e preguiça Troca os picões, os perras trincam nos calos Enquanto a tarde jaz e a mão Suspendo o gesto de cordal E a terra treme E a terra treme Mas de nada o meu primo se apercebe Amor desejou a rua E um rio de sangue E um rio de sangue De um peito aberto Sai O vento que dá nas caras Do caravial E há a foice De uma ceifeira De Portugal E a zona de garra Com o marido são Não dizem bem toda a par E um pintor morro E um rio de sangue Óbero E um rio de sangue Leio de sangue E uma ceifeira O vento que abertos A attractive Bind possa Airs A Inter Hay Aplausos Aplausos